Olha, está chegando a hora, daqui a pouquinho, o Atlético contra o América de Cali. Rapidamente, que eu me lembro que pela Comebol eu cobri o jogo, há 24 anos, cobri o jogo do Atlético contra o América lá em Cali. O Atlético venceu por 2x1. Naquela época, o Atlético era bagunça. Quem pagou o hotel lá foi o Leão, viu? O Atlético não tinha dinheiro, passou o cartão de crédito, era o técnico do Atlético. Depois a gente conta essa história com mais detalhes. Porque, outra coisa, o Rubens Menin comprou a Raita Tchaia. Então, o que tem de meme por aí... Só que o Rubens Menin já deu entrevista no Supersport dizendo que, olha, que a rádio será do futebol mineiro, não vai ser do Atlético. Lá vai ter espaço para a Cruzeirense, para a Vila Novença, enfim, para o futebol. Márcio, o que tem de brincadeira aí, depois nós vamos mostrando para vocês. Nós vamos ouvir, então, algumas participações para a gente ir fechando o programa. Olá, bancada da TV Horizonte, boa noite para vocês. Aqui, ó, sou atleticana, meu nome é Maria José, moro no bairro Tancredo Neves. Quero galo campeão mineiro, não. Quero ele campeão brasileiro. Vamos deixar esse campeonato mineiro aí para a América. para ele ganhar força, para se manter na Série A. Não é não? Abraço, boa noite para vocês. Boa noite, Horizonte Esportes. Carlinhos, a Elton. Essa venda da rádio Itatiaia para o grupo MRV foi prejudicial para o futebol mineiro? Ou vai ser quem vai ganhar com isso é só o Atlético? Vocês são formadores de opiniões? Gostaria de ouvir as suas opiniões aí. Até que ponto vai ajudar ou não vai ajudar? Peixoto, do Eldorado. Boa noite, bancada. Horizonte Esporte. Estou torcendo para o galo hoje, hein? Descer. Se pudesse o América, o Atlético perder domingo, seria bom, mas um vai ter que ganhar, não tem jeito. Esses dois eu estou torcendo contra eles. Na Série A, eu quero dizer que eles vão lá para baixo, não fiquem nem no meio dos dez. Vai dar Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Inter. É assim, né, que o Atlético tem da oportunidade para o Rafael quando ele voltar e para o Matheus Mendes, que com o Everson não chega muito longe, não. Fora o lateral, o Guga não marca direito, está tendo muita falha. Ali, né, no meio de campo, tem ainda mais oportunidade com o Alan Franco, que está complicado também, né? É, de trás para frente aqui, o Rafael, infelizmente, sofreu essa lesão. Quando ele retornar, certamente ele vai ter, né? E também o Matheus Mendes, que já está tendo aí as suas oportunidades. A ironia do torcedor do Cruzeiro, desejando aí má sorte para o Atlético e a América juntos. E com relação à venda que viu o Peixoto da Rata Tchaya, foi o que eu comentei aqui nos três. Agora, na minha visão de jornalista, o que manda é a independência. Não importa se é flamenguista, se é são paulino, presidente da emissora. Se a emissora é independente, ela faz jornalismo sério. E isso é que manda, né? E a Maria José, Maria José, muito obrigado pela sua participação de coração. Eu fico muito feliz quando você participa, né? E o Ramon também sempre fala isso, né? O nosso líder Ramon aqui sempre fala dessa necessidade aqui de ter sempre um futebol bacana aqui em Minas. Olha, eu quero agradecer a vocês todos, né? Pela participação. A Elton, muito obrigado. Foi um ótimo retorno que eu estive com você aqui. Obrigado. Ótimo. Abraço meu amigo Otônio lá em Florestal, tá curtindo a gente. Obrigado pelo carinho de sempre, Ramon. Carlinhos, a todos aqui do estúdio. A você de casa. Eu os abençoo a vida de cada um. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado à nossa equipe e principalmente a você que esteve conosco. Amanhã estaremos de volta falando aí do resultado do Atlético e de muito mais, de Cruzeiro, de América e mais de futebol mineiro. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto